Olha, o motociclista morreu e uma mulher ficou gravemente ferida hoje em um acidente na avenida Ayanguera. A Denise Parreira conta pra gente como que foi esse acidente, né Denise? Danila, o acidente aconteceu na avenida Ayanguera, no setor esplanada dos Anicuns, hoje de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. O motociclista, que ainda não foi identificado, carregava uma mulher na garupa. Segundo testemunhas, quando eles estavam ali na avenida perto do cruzamento com a Avenida Consolação, um caminhão que estava na faixa da esquerda acabou colidindo com a moto, derrubando a moto, quando tentou virar a direita, acessar, entrar na Avenida Consolação. O motociclista ficou preso em uma das rodas dianteiras do caminhão. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira que estava com ele, a mulher, foi resgatada pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o gol. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Danila. Obrigada, Denise. Olha, no próximo bloco tem as dicas de filmes do Jarléo Barbosa pra você assistir aí de casa. E a UEG suspendeu o vestibular do segundo semestre. E a gente te conta detalhes dessa suspensão logo depois do intervalo, meio-dia e 45 minutos.